EZEQUIEL CAPÍTULO 1 Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Kebab. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote EZEQUIEL, filho de Buzi, junto ao rio Kebab, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia quatro vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem. Mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas. Seus pés eram como os de um bezerro. E reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente. E não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas, que se encostavam na de outro ser vivente. De um lado e do outro. E duas asas recobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes. E do fogo saiam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como um berilo. E as quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entroçada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. E quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam. E as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma bóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo. E com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da bóboda, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da bóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de Safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E que a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel, capítulo 3. Eu abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, Filho do homem, Coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi. E em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, Filho do homem, vá agora à nação de Israel, e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu lhes enviasse você, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está sendo endurecida e obstinada. Mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou, Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhes disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me, e ouvi esta estrondosa aclamação. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me, e tirou-me de lá. Com meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim, fui aos exilados que moravam em Telabib, perto do rio Kebar. Lá fiquei entre eles sete dias atônito. Ao fim dos sete dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, Eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo, e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadilo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele. Aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Também quando o justo se desviar de sua justiça, e fizer o mal. E eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre de culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, Levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Kebá. Prostrei-me rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim, e me pôs de pé. Ele me disse, Vá para casa, e tranque-se, Pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso, e não conseguirá sair para o meio do povo. Parei sua língua pegar-se ao céu da boca, para que você fique calado, e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca, e você lhes dirá, Assim diz o soberano Senhor, Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde.